Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui de novo. Hoje a gente está falando sobre o método de completar quadrados para resolver uma equação de segundo grau. Então, sempre fazendo aquele passo a passo com vocês, vou fazer uma leitura aqui dessa página e a gente vai ter umas explicações mais detalhadas, tá bom? Então vamos lá. Completar quadrados. Nem todas as equações de segundo grau completas podem ser manipuladas de modo a obter um trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito, lembrando, seria isso daqui, que a gente tem, nessa forma aqui, o trinômio quadrado perfeito, tá vendo? Trinômio que pode ser representado pelo quadrado da soma de dois termos ou pela diferença, pelo quadrado da diferença de dois termos. Então a gente viu isso aqui na página anterior. Então quando a gente não tem isso, a gente vai fazer o complemento. Para resolvê-los, vamos utilizar o método de completar quadrados nas formas algébrica e geométrica. Então vamos lá. Não tem nada de muito difícil, pelo contrário. O fato de algumas pessoas acharem difícil é porque é pouco cobrado, então... Você vê raramente isso daqui. Muito pouco utilizado mesmo, porque a pessoa já taca a Bhaskara aqui. E, francamente, eu recomendo. Então, você olhou para cá. Se quiser resolver por soma e produto, tranquilo. Mas se quiser resolver por método de Bhaskara, também super tranquilo. Então, vamos lá. Vamos considerar a equação x² mais 16x menos 17 igual a zero. Essa é uma equação completa com a igual a 1, d igual a 16 e c igual a menos 17. Tá bom? Em que o primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito. O primeiro membro, galera, é quem está aqui. O segundo membro seria quem está do outro lado aqui da igualdade. Então, o nosso primeiro membro não é um quadrado perfeito. O que a gente vai fazer? Vamos obter um trinômio quadrado perfeito para resolver. Primeiro passo. Por isso, escrevemos a equação na forma ax² mais bx igual a menos c. Por que isso, Bruno? Por que a gente escreve assim? Porque quando a gente bota assim, dessa forma, a gente vai criar um novo membro aqui. Vai criar um mais algum membro aqui. Está aqui embaixo explicadinho já. Que a gente vai poder manipular para que esse daqui seja o primeiro. Esse que a gente vai criar seja o segundo. E esse daqui seja o duas vezes, o primeiro vezes o segundo. Então, eu já pergunto a vocês. O que que... Sem olhar, sem olhar lá para baixo. O que que... Não estou nem olhando. Duas vezes o que que vai dar x? O próprio x. Então, não vou ter letra. Duas vezes que número vai dar 16? Duas vezes 8. Então, provavelmente, o nosso terceiro membro aqui vai ter que ser um 8. Certo? Vai ser um 8. Então, 8 ao quadrado vai ser aqui. Mais o 8 ao quadrado. Tá bom? E aqui a gente vai ter que botar mais o 8 ao quadrado. Então, vamos lá. Detalhadamente, lendo pelo livro vai ficar bem mais fácil. Para obtermos um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro, adicionamos m ao quadrado aos dois membros da equação. Se eu estou acrescentando do lado de cá, tenho que acrescentar do lado de lá também. Lembrando que esse menos 17 foi para o outro lado. Positivo. Tá bom? Então, tenho m ao quadrado aqui e m ao quadrado aqui. Para que o primeiro membro seja o trinômio quadrado perfeito, 2xm deve ser igual a 16x. O que ele está falando aqui? 2 vezes o primeiro, o primeiro é x, porque está x ao quadrado, vezes o segundo, o segundo é m, porque está m ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo tem que ser igual a isso daqui, 16x. A gente aprendeu lá na aula de montar trinômios quadrados perfeitos. Então, 2xm igual a 16x. Nada mais é do que essa manipulaçãozinha que eu estou fazendo. Como eu quero achar o valor do m, vou isolá-lo. m é igual a 16x sobre 2x. Divisão. O que eu vou fazer? Dividir x por x. Então, repito aqui. Certo? x elevado a 1. Estou dividindo. Menos 1. Então, x elevado a 1, menos 1. Se eu estivesse multiplicando, seria x1 vezes x1. Repito a base e somo os expoentes. Aqui, no caso, eu estou dividindo. Então, eu vou subtrair 1 daqui e 1 daqui. Vai sumir o x. 16 dividido por 2 vai me dar 8. Então, achamos o nosso segundo termo aqui. Então, a gente vai ter o quê? x² mais 16x mais m² igual a 17 mais m². Repetindo, substituindo 8, a gente fica com x² mais 16x mais 8² igual a 17 mais 8². E agora, o que ele vai fazer? Isso aqui virou um trinômio quadrado perfeito, pessoal. Se isso aqui virou um trinômio quadrado perfeito, eu posso botar ele assim. Quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma do primeiro pelo segundo. Se eu fizer o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, dá exatamente isso daqui. Tá bom? Igual a 17 mais 64, que dá 81. De cara, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que esse número ao quadrado aqui... Repara o que eu vou fazer. Esse número ao quadrado tem que dar 81. Posso passar esse quadrado para cá como raiz? Devo. Por quê? Porque é uma raiz perfeita, é 9. Então, x mais 8 tem que dar 9. Olha que beleza. Professor, então, achei. Então, é 1. 1 mais 8 dá 9. Aqui você falou que vai ficar raiz, só que é mais ou menos, certo? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Dá 81, quer dizer. O 9. Mas também tem outro número que multiplicado por ele mesmo dá 81. Qual é? Menos 9. Então, por isso que a nossa raiz, ela sempre vem com o sinal de mais ou de menos. Então, eu quero saber que número que eu tenho que botar no lugar do x para dar mais 9 e que número que eu tenho que colocar no lugar do x para dar menos 9. Então, para dar mais 9, eu já sei que é 1. Então, uma raiz de mim é 1. E a outra? Qual vai ser a outra? Que número que somado com 8 vai dar menos 9? Olha, pensa assim. 8 mais 10 dá 18. Se eu somar 8 mais 9. E agora, se eu fizer isso ao contrário, subtraindo. Por exemplo, se eu fizer 17 menos 8. Só estou trocando os sinais. 8 com 8 dá 16, certo? Agora, se eu botar 17. 17 tira 8. Daria 9. Então, é só inverter o sinal. Em vez de ter 17 menos 8, eu tenho menos 17 mais 8. Então, provavelmente, a nossa outra raiz vai ser o menos 17. Está aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Continuando a nossa leitura, para quem achou isso aqui muito embolado, essa explicação. Em seguida, resolvemos a nova equação. Como x mais 8 ao quadrado representa um número real cujo quadrado é 81. Então, esse número aqui ao quadrado tem que dar 81. temos duas possibilidades para esse número real. x mais 8 é igual a mais ou menos a raiz de 81. Ou seja, x mais 8 tem que dar mais 9 ou menos 9. Para x mais 8 dar 9 positivo, que é esse caso aqui. Peguei o sinal de cima. Meu x tem que valer quanto? 1. Olha lá. x1. Eu estou sempre fazendo essa leitura, pessoal, para ficar bem igual ao livro. Está bom? Então, vamos lá. Esse 8 que está positivo, ele jogou para o outro lado negativo. Foi isso que ele fez aqui no livro. Então, o nosso x1 ficou valendo 1. E aqui, o nosso x2, vamos lá reparar. Puxou o sinal de menos, é o que está embaixo. Está bom? É só o modo dele representar. Então, x mais 8 tem que dar menos 9. Então, o nosso x2 vai ser igual a menos 9 menos 8. Se o 8 estava positivo, foi para o outro lado negativo. Então, se o 8 mais 8 dá 16, 8 mais 9 vai dar 17. E repito o sinal, menos 17. Perfeito, gente? Foi tranquilo? É o que eu estou falando para vocês. É bem pouco usado. Então, não se preocupem tanto com muitas interpretações. Se em algum exercício caísse daqui, é só vocês pensarem assim. Ah, não deu? Então, eu vou completar o quadrado. Como é que eu completo o quadrado? Eu jogo o número que está sozinho para o outro lado. E tento criar um número aqui, que duas vezes esse, vezes esse, desse. Está bom? É o que ele fez aqui. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo que a gente criou. Tem que dar esse daqui. Está bom? É a regra para criar o trinômio quadrado perfeito. Então, depois que a gente cria o trinômio quadrado perfeito, a gente iguala ele ao número. Que vai ser o nosso resultado. Não vai ser igual a zero, né? Vai ser um pouco diferenciada essa manipulação. Mas, que também dá muito certo. E digo e repito, tanto esse daqui, para quem tem dificuldade com produtos notáveis, quanto esse método, pode aplicar Bhaskara sem mistério. Está bom? Olhou para esse daqui, quer aplicar Bhaskara? Não tem problema. Ah, professor, tem os três valores. Vou aplicar Bhaskara. Não tem problema. Vou mostrar para vocês lá na frente um método muito simples. Quer dizer, para se você usa muito Bhaskara, porque você tem ela gravada, você fala muito dela, você sabe ela de qual. É porque a gente usa muitas vezes mais, assim. Eu, basicamente, raramente resolvo por Bhaskara questões, assim. Porque, muitas vezes, a gente resolve por som e produto. Então, você pensa assim. Lá na frente eu vou ensinar detalhadamente para vocês, tá bom? Então, que número que somado dá mais 16, dois números que somados dá mais 16 e dois números que multiplicados dá menos 17. Aí, você pensa aí, professor, os números já estão aqui. Se eu pegar 1 positivo, se eu pegar 1 negativo e 17 positivo, menos 1 mais 17 dá 16. Agora, esse mesmo 1 e esse 17 tem que servir embaixo. Menos 1 vezes 17 deu menos 17. Serviu. Agora, você só inverte o sinal. O menos 1 vira 1 e o 17 vira menos 17. Vamos ver se bateu. Olha lá, bateu. Então, olha que rápido. Você faz até de cabeça. Caramba, resolveu uma equação de segundo grau de cabeça. Resolve, gente. Resolve não é tão problemático. A questão é prática. Quando você começa a praticar, praticar muito, a coisa entra assim na cabeça. Você consegue já enxergar qual é o discriminante, o delta. Se ele vai ser positivo ou negativo. Se ele vai ser uma raiz exata. Se ele vai ser um número que dê para você trabalhar. Mas, o que eu quero passar para vocês é que vocês não se preocupem, tá? Não fiquem tão preocupados com um algebrismo muito pesado. Se você tem dificuldade, grava a fórmula de Bhaskara e aplica. O mais importante, você já aprendeu que, na minha opinião, é saber distinguir os coeficientes. A, B e C. Descobriu isso daqui, ó. A, B e C. Você já tem meio caminho andado. Tá? Agora o resto é só aplicar na fórmula e partir para o abraço. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Um forte abraço. Tchau, tchau.